Ramos da Silva, quando apita Wagner do Nascimento Magalhães, apitou, autorizou. Viu ali o Nenê Bonilha, tá na bola o Nenê Bonilha, direto, Arlon. Esticou a perna o Joutson, bate pro gol, Ederson, o goleiro vai... Aí vem a bola do Guga, ela faz a curva, é outro escanteio. Bola pra área, toque de cabeça pra fora. Que susto agora pra torcida do Havaí, reveja. Toque do Havaí, vem pra área, olha o perigo ali, olha o toque pra trás, olha o gol, vai bater, bateu. Bloqueado. Havaí tá aí, Pedro Castro toca no meio, Joutson enfiou aqui pro Guga. E aí, abateu os Barbosa, meteu na frente, vai fazer o gol, espetacular o goleiro Max. No gramado encharcado, vamos rever o lance, ó. O goleiro foi bem. A CSA tá empatando com o Atlético Goianiense, 0x0. Olha o Ederson, olha o Ederson! Escanteio! O goleiro Kozlinski mandou a bola pra escanteio. Bola tocada pra trás, arrumou o Marinho. Caminhando para o final da primeira etapa. Vem aí o nosso intervalo campeão, Tinga levantou, chegou Marlon, jogo perigoso. Olha que escapada boa, bola pra área, Pedro Castro Getúlio! O Getúlio tá reclamando que foi escanteio. Vamos rever toda a jogada, ó. Pedro Castro, Getúlio e bola pra área. Subiu pra tocar de cabeça o Getúlio, vai lá o goleiro. E o árbitro tá pedindo atendimento rápido ali, hein. Pede um atendimento rápido agora o árbitro. Wagner do Nascimento Magalhães, o Getúlio tá caído, olha aí, ó. E vem a bola do Guga. Nenê Bonilha tirou dali, volta a bola pro Guga, arrisca, bate. Chute, som. Subiu lá o Tinga, bola tocada pra dentro. Chute de primeira pra fora do Renato. Vamos rever. Arruma lá pela direita o Renato, joga lá dentro. Pedro Getúlio, cabeceou pra... Olha que bola pro Pedro Castro. Roger Carvalho, na cobertura. O Rodrigão. Caiu o Roger Carvalho. Olha o Rodrigão, também deu uma... Lançamento do Judson. Escorregou o Roger Carvalho. Tava olhada no Rodrigão, ó. Ele também deu uma... Né? Desequilibrada ali. Sim, manda essa bola pra frente. Bate pro gol. Caiu o goleiro Koslinski. Bola difícil pro goleiro do Havaí. E agora tem uma falta do Marcinho aqui, né? Transmissão Sport TV para Boca e River. O Getúlio saiu o goleiro, mas olha... O Bandeira já tinha marcado impedimento. Falta do Judson. Olha o Marcinho. Chegou, rolou lá dentro. Cortou o Guga. Bateu no Tinga. Chegou aqui no Rodrigão. Vem bola pra área. Furou o Líger. O Getúlio bateu. E o Max Waller fez a defesa. O Fortaleza bateu. Joga lá dentro. O Roger Carvalho subiu. Líger. Vai pra... As mãos à cabeça ali agora. Ederson. Lá dentro. Líger. Espetacular o goleiro Koslinski. Que lance bonito, ó. Amanhã, do jeito que ele tá ali, né? É pra ele, ó. É pra ele. Fez o levantamento. Tá marcado impedimento. Chega a marcação do Judson. Ele escapou. Escapou. Jogou lá dentro. Olha o toque de cabeça pra fora. Defesa do Havaí. Rodolfo cortou. Bateu e é gol. Gol! O Fortaleza é campeão. Brasileiro da Série B. Termina. Wagner do Nascimento Magalhães. Fecha o jogo. O Fortaleza, sob o comando de Rogério Senne, é campeão brasileiro da Série B. E aí, segura.